Falou aqui da curadoria do Conexão Vivo, é muito interessante participar de uma reunião dessa, onde a gente seleciona uma galera que vem fazer um trabalho inovador e leva em consideração muitas coisas juntas, que é a região, o estilo, a proposta, a projeção para um futuro próximo daquele trabalho, às vezes tem artistas novos que participam e a gente aposta, porque sabe que tem um futuro promissor, enfim, e é uma coisa muito cuidadosa, feita respeitando todos os ângulos da história para que todo mundo seja bem aproveitado dentro de um projeto assim, de apoio à música, eu acho muito bacana, e os meus colegas que participaram comigo também tiveram o mesmo critério, eu acho lindo esse congraçamento em torno da música e dos artistas novos e dos antigos que estão também aí lutando para preservar a carreira com projetos assim, muito legal.